Estamos de volta e agora vamos falar de saúde, porque a complexidade do coração foi o tema, está sendo na realidade, o tema principal do Congresso Goiano de Cardiologia aqui em Goiânia. Vamos ver. Morte súbita, efeitos do calor ao coração e até a importância da espiritualidade para a cardiologia. A espiritualização envolve relação com o mundo, relação com as pessoas, a capacidade de perdoar, a fé, a crença, a crença no mundo, numa situação dessa, a resiliência, a gratidão. Todos esses sentimentos que traduzem a espiritualidade acabam levando as pessoas que são mais espiritualizadas nesse sentido, sejam religiosas ou não, a terem menos risco cardiovascular e aquelas que têm doença cardiovascular têm um comportamento diferente daquelas que não são espiritualizadas. Na programação do 31º Congresso de Cardiologia, além de palestras, estão sendo realizados simpósios, conferências e mesas redondas. Cerca de 500 congressistas de todo o país estão mostrando e trocando experiências sobre as novidades científicas relacionadas ao sistema cardiovascular. O tema central do Congresso é o retorno ao presencial, a consagração do retorno. E é um momento de muita felicidade para a sociedade goianna de cardiologia, porque a gente está conseguindo trazer de novo, além de atualizar o conhecimento em cardiologia, a gente também está conseguindo ter esse calor humano novamente. Presente no evento, o coordenador da Liga de Hipertensão Arterial falou com nossa equipe sobre pressão alta. A hipertensão arterial é a doença que mais mata no mundo, então acho que só isso a informação já diz da importância dessa doença. E é muito frequente, um em cada três adultos tem a pressão arterial alta e infelizmente ainda se controla muito mal essa doença no nosso país e no mundo inteiro. E é por isso que ela segue sendo a principal causa de morte. O presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia falou sobre a importância da proximidade entre profissionais e pacientes. Nós precisamos verdadeiramente nos engajar com o nosso paciente, nos interessar mais por ele, sair um pouco daquela zona de conforto e se envolver com os problemas do paciente. Então é uma chamada para atenção, é uma chamada para ação, para que o cardiologista verdadeiramente ele possa sair ali da sua zona de conforto e promover saúde, que foi aquilo que ele um dia jurou fazer e se envolver com o paciente.